E aí, como é que vocês estão? De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, tá, eu vou mostrar aqui o meu WhatsApp da minha OS, cara, ele é muito completo, só não vou gerar mais uma vez aqui porque, né, chegam certo, tá, chegando ao ponto, eu não vou conseguir mostrar rajado porque, né, ninguém me manda 6641, então, né, eu vou mostrar os config dele, aqui, ó, pra tu entrar lá no, pra achar os números, tu tem que clicar ali no chat, tá ligado? E aqui eu vou mostrar os config, ó, setings, armazenamento de dados, aqui, mensagens, aqui tu vai pra tudo, ó, meu número aí pra quem quiser, uma coisa aqui, ó, conto, isso aqui cê já sabe, tá, agora vem a parte boa que todo mundo quer, aqui é congelar visto por último, é bom, né, por causa que, se os caras querem fazer vídeo, isso aqui eu deixo ligado mesmo, foda-se, aqui, ó, a gente deletar mensagem, enviar tics, eu não recomendo, é, colocar nenhuma desses aqui, só se vocês gostar de atraso, vocês não, tem muito, mas, ó, as soluções, tem aqui, ó, bom, bió, tem, teste, e, ó, esse que quer dizer que, quando você escreve alguma coisa, vocês, mano, não perde o que tá escrito, vai mandando, deixa o áudio milésimo, ok, cês conseguem mandar, tipo, pra encomendar, só, tipo, só clica ali no áudio, solta, aí vai ficar mandando áudio de zero em segundo, vai ficar tocando um atrás do outro, eu faço isso, de vez em quando, mas, que encaminhar sem perder a seleção, que é quando você estiver rajando em, sei lá, em guerra, tá ligado, aí cês vão perder a seleção, rajada fantasma, isso aqui eu não lembro o que que é, é isso, rajada fantasma, tá, e a rajada limpa, esse daqui, né, apagar status, nossa, isso aqui é muito bom pra tirar o atraso, porque, olha aqui, aí, aí, pra vocês voltar lá das config, cês tem que clicar no botão de botão do celular de vocês, aqui, ó, tá, só deixa assim, vai ficar uma tela preta e tal, mas, é, normal, isso aqui eu uso pra tirar tudo do atraso, tá ligado, ó, aí eu voltei agora, vai sair tudo, tô mal no cú, mano, ó, tá passando tudo ali, tá, porra, mano, tá, tá encrachado esse bagulho, ó, vai tudo isso, deixa eu treinar, tá ligado, é que vai demorar pra treinar, é o caso que eu tenho muitos status, então, é meio que foda isso, mas, eu vou deixar aqui terminar, né, tá, deu, viu, apagou tudo, deu até uma travadinha aqui, mas de boa, tá aí, é ali em privacidades e bagulho, aí, agora eu vou desativar, agora é isso aqui, ó, aqui é pra vocês dar clear chat, eu não vou clicar aqui, porque eu não quero, tá, isso aqui é pra deixar o WhatsApp de vocês com a hora, isso aqui, aquilo, imunidade, mano, isso aqui é muito bom, tá ligado, deixa eu até desativar isso, isso tudo aqui, a foto, mano, isso aqui é a coisa que mais me deixou feliz, tá ligado, esse bagulho aqui de WhatsApp web é pra deixar todos os contatos na guarda, tá ligado, tipo, quando tu troca de imune e tu não consegue saber o que que esse cara mandou, porque tá aguardando as mensagens, os contatos vai vir assim, tá ligado, aí, tipo, não vai ter lag nem atraso, porque, né, e você me deixa isso aqui ativado, porque de vez em quando os caras vêm marcar a tag de mim, mas, né, tudo bem, catálogo, isso aqui é pra vocês desativarem o número, que o ad é pra remover as marcações, mensagem pra vocês não receberem mais mensagens de texto, cores, isso aqui é bom, né, pra, tipo, eu vou travar link, tá ligado, isso aqui eu deixo ligado, por causa que, né, os caras vêm enrajar sem nada, se eles enrajar eu até tiro, mas, pra tirar a legenda dos status, pra não travar, trava foto, e, remover o web page, não lembro o que que é isso, mas, né, aqui é a segurança do whatsapp, vocês podem colocar um pin, tá ligado, tipo, tá, vocês clicam ali no pin, eu já mostro como é que se faz, aqui, ó, alterar sim, vocês vão aqui, colocam a senha de vocês e tal, mas, como não deixo isso aqui ligado, porque ninguém mexe no meu celular, então eu deixo normal, aí, eu vou tá mostrando uns temas que eu tenho, eu vou deixar o link aí, e se não tiver o tema aí que vocês quiserem meu, é só me chamar no whats, e outro vídeo meu aí tem um número, eu não vou botar nesse, mas tem, tipo, aqui, ó, tem tema branco, tema branco, cara, tem tema preto, tema branco, tema verde, tema azul, tema roxo, tema rosa, ó, só que aqui vai ficar assim, né, tá ligado, aí, coloquei um tema vermelho, e esse tema aqui vai ficar o teu nome lá em cima, e eu não gosto, ai, 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 sempre clico no botão errado, mas, o tema que eu uso é o do Dark Zemeaker, tá ligado, vocês devem conhecer ele, né, muito brabo, MDM no Free Fire, aqui, ó, porra, cara, que foi mal, cadê, aqui, fontes, falando, mano, ó, aqui, ó, tema do Dark, cara, esse tema vermelho aqui é muito bonito, pai, não, cê é louco, eu falo assim mesmo porque eu sou gaúcho, mas, né, triste, tá, temas, agora eu vou colocar o outro tema do Dark, se vocês quiserem, eu mando ele aí, vocês vão lá no canal do Dark mesmo, deixa eu chequei, downloads, tema do Dark, mano, um tema que eu nunca testei, tá, o Zé, o verde, ele, cara, eu sou cheio dos temas, porque, eu sei lá, porque, porque eu tô usando o Ressa mais de mês, tá ligado, e eu sempre quis mostrar pra vocês, ó, fica, assim, ó, fica verde, tá ligado, ó, deixa eu mostrar como é que fica aqui, hum, merda, deixa eu mostrar esse número, foda-se também, tá, mesmo assim, esse daí foi o vídeo, hum, se vocês quiserem fazer remédio dele, pode fazer, só que, né, o imune, hum, eu acho que é privado, né, porque, sei lá, se não for privado, eu coloquei como privado pra dar mais resumo, se inscreva aí, né, porque, né, arrumar 1k, e, quando eu bater 1k, eu vou sortear um 2k15, tá ligado, deixa eu ver se eu cliquei, deixa eu só pegar ali meu outro, aqui, ó, meu 2k15, ó, aí, tipo assim, né, quando eu bater 1k de inscrito lá no canal, aí, eu solto ele, mas, até eu não bater, deixa eu só ver um bagulho, Bora, bora ver lá no YouTube, ó, ó, quantos inscritos não está, mano, eu fico indignado com esses bagulho aí de Vizu, porque, ó, não está aqui, ó, com quase 30k de Vizu e 600 inscritos, porque, porra, mano, olha isso, Parece aqui, mil, Vizu, 8 mil, 2 mil, 500, 800, 800, aí, pô, mano, eu fico triste, tá ligado, não dá até uma desanimação de gravar mais, né, tamo aí, tamo junto, né,